o pessoal esse aqui é o vídeo sobre o martelete é o siga 08 10 10 kg de potência é o seguinte ele esse aqui eu vou abrir a caixa ele vai chegar assim aí que que você vai fazer e vem embalado eu vou mostrar aqui umas características aqui ó você vai receber o saquinho que vem com a chave Allen a chave de abrir a tampa do compartimento de engrenagem onde você vai lubrificar e o par de carvão ou escova reserva com essa chave aqui de dois chifrinhos duas pontinhas tá vendo você vai abrir aqui ó é de rosca aí você abre confere a graxa pode colocar a graxa 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 azul graxa vermelha graxa branca não tem problema o importante é manter lubrificado a cada uma hora de trabalho é pode conferir a graxa é aqui especificação dele né 110 50 60 rets 1400 watts 3.800 por minuto ele é o seguinte ele tem a potência declarada pelo fabricante 10 kg de impacto esse martelete ele não é para furar ele não é rompedor esse aqui é o demolidor só que em tamanho menor ele é para quebrar mesmo demolir e ele vem com já com dois acessórios que é a sextavado né você pode se encontra para comprar fácil o ponteiro e a talhadeira e a talhadeira aí aqui o uso é simples você vai liga na tomada conferiu a graxa só vim aqui ó o encaixe dele você puxa essa essa peça aqui encaixou muito simples simples forte e robusto essa máquina é muito boa e atende muito bem pelo preço é um excelente custo benefício é uma máquina que atende aí o pessoal trabalha com locadora com obra obra pesada que esse aqui é demolidor mesmo é uma máquina que vale a pena e aí é que assim a a pincelada aqui expulsão de uso é só isso mesmo ligou bonitinho ligou na tomada tá engatado aqui é só trabalhar não tem mistério cuida da graxa cada uma hora você pode conferir já vem com a ferramenta se caso ele desgastar ou forçar tem o carvãozinho reserva ou escova né depende da região cada um chama de um jeito tem um manualzinho aqui também porque eu vou ir com ilustração mas com esse vídeo aqui eu acredito que você não vai ter problema não para para operar essa máquina beleza obrigado a isso para comprar leveprezo.com o site compra garantida é tem frete grátis também tem várias opções lá muita opção de máquina e coisas legais vale a pena visitar lá valeu obrigado obrigado